E aí, galerinha, beleza? Jotinha aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu tô dando início, é uma nova série aqui pra vocês, uma série de Pokémon. A série chamada... Mano, como é o nome da série, velho? Jornada Pixelmon. Nossa, minha mente bugou. Simplesmente é aqui que eu esqueci até o nome da série. Mas de boa, galera. Pessoal, se tiver esse cachorro latindo aí de fundo, desculpa da casa que tá atrapalhando o vídeo. Mas sei lá, não tem como parar, né? Quando eu começo a gravar, começa todo mundo a gritar de repente. Mas de boa. Mas de boa, galera. Peço que vocês já deixam o like, aí vocês querem que a série continue. E eu peço a vocês o apoio de vocês aí, que vocês comentem o que eu posso fazer aqui na série e tal. Vocês me deem dicas aí do que eu posso fazer, de como os Pokémons pegar, de como pegar os lendários e tal. Porque eu não manjo muito de Pokémon, tá? Então, é uma série que vocês me deram bastante. Eu tô trazendo aqui pra vocês e eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Outra vez que eu queria dar é que o canal tá chegando aos 7 mil inscritos. Então, peço a vocês que caso vocês não sejam inscritos, já se inscreve, beleza? Pra dar aquela força e vamos que vamos. Eu vou escolher esse Pokémon aqui, o... Mano, como é o mesmo? Esqueci sempre o nome dos bichinhos. Cadê o Bacuinho, meu? Caraca, meu. O Bacuinho tá bugado. Eita. Ué. Ah, aqui, ó. É o Squared. Squared, não sei. Deixa eu dar o Game Holy aqui. Mostra, esqueci não. Cala a boca, não. Meu Deus do céu. Game Holy... Rolê... Keep Inventory 3. E bom, pessoal, eu conto com o apoio de vocês nessa série mesmo, beleza? Comenta aí o que vocês querem que eu faça e tal. Eu não manjo muito de Pokémon, tá ligado? Porque eu não assistia Pokémon. Eu não gostava de Pokémon, mas agora eu comecei a ver série de várias vezes. Eu até venciado, mas de Pokémon. Meu Deus do céu, tá? Nesse primeiro episódio, a gente tem que fazer o quê? Tem que encontrar um lugar pra gente fazer nossa casa, nosso centro Pokémon, beleza? Nosso lugarzinho e tal, pra gente ficar lá. E se manter, né? Mas já já eu mostro os modos que tem aqui. Tem esse modpack. Outra coisa, caso vocês queiram que eu deixe o modpack pra vocês baixarem. Vocês comentem a beleza aí. Que eu vou deixar pra vocês, beleza? Vamos pegar aqui um picareta. Fazer uma picaretazinha, né? De madeira pra pegar pedra. É, pra gente fazer o quê? Pra gente fazer nossos itens, né? Mas beleza, né, galera? Vamos pegar aqui nossos itens. Vamos descer aqui. Boa. Vamos pegar mais pedrinhas. Boa, opa. Acho que já tá bom isso aqui, mas vamos pegar mais pedra. Tem cavão aqui, ó. Boa, cavãozinho. E dá pra gente... Pra que cavão, né? Porque a gente aqui tem que sobreviver em fazer o quê? Tem que fazer pão, essas coisas. Tem que fazer fazenda, barra, 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 né? Galera, mineral. Vou minerar aí, ó. Fiz a decidência, beleza? Porque mineral é uma coisa que não vai ser nada a ver com a série, beleza? O bagulho aqui é buscar Pokémon, fazer batalha contra Pokémon, melhorar os Pokémon e tal. Meu objetivo nessa série é basicamente pegar todos os lendários e explorar o molde completamente, beleza? Então, é uma série que eu quero que tenha muitos episódios e que vocês apoiem, beleza? Meu Deus, tá um lagzinho chato, né, galera? Mas fazer o quê, né? Vamos pegar essa craft aqui pra gente, né? E dar uma exploradazinha básica aqui. O legal é, nesse primeiro episódio... Opa! Capricórnio pra gente aprontar e tal. Não sei pra que servem esses azuis, pra que Pokébola serve, mas é legal a gente pegar, né? Nesse primeiro episódio, galera, o legal é a gente encontrar um centro Pokémon. Nossa, ferro aqui, caraca. Ferro é uma coisa que a gente não pode deixar fora aqui, porque a gente vai usar pra fazer Pokébolas e tal, né? Isso eu sei ainda, né? Isso eu sei, isso eu sei, galera. Então, vamos boa, pegamos aqui, ó. Achamos uns ferrinhos legais aqui de bobeira. Será que tem mais aqui? Meu Deus do céu, cadê? Vamos ver. Não posso correr muito, galera, porque senão eu vou ficar com morrida e fome, né? Aqui mais ferro, ó. Caraca, a gente encontrou vários ferros aqui, então vai ser bom já aqui, né? Pelo menos que eu voltei aqui, né? Ó, mais ferro aqui, caraca. Meu Deus, quanto ferro, mano. Sério, nossa, sem querer eu vim pegar e vim cair na frente de ferro. Tá meio bagulho, brilho aqui, nossa. Tá normal, tá bom já, né? Meu Deus do céu, caraca, galera. Tá de boa, né? Aqui, olha, mais ferro. Caraca, mano, quanto ferro. Nossa, velho. Que sorte, galera. Sério, ferro é uma coisa que a gente vai necessitar muito aqui, tá? Galera, aqui eu não coloquei aquele Lucky Pixelmon, tá? Porque eu achei que não ia ficar legal aqui na série. Porque como a série é uma série que eu vou explorar bastante o modpack e tal, porque é aquele daqui que você movei lendários de cara, assim. E eu quero lutar pelos meus lendários, tá ligado? Quero pegar, assim, os lendários, lutar aí em busca dos lendários e tal, beleza? Então, eu decidi não estar colocando porque não ia ficar legal, assim. Caraca, mais ferro e lava, né? Meu Deus do céu. Lá vinha, deixa eu botar umas pedrinhas aqui, né? As pedrinhas. Nossa, caraca, velho. Não, velho, não posso morrer, velho. Meu Deus do céu. Não, não vou morrer, não morre, não morre, não morre, não morre, não. Tá de boas, tá de buenas. Boa, aqui, velho. Eu falei que eu não ia morrer, mano. Eu prevejo, velho. Eu prevejo tudo. Eu prevejo, eu tô prevendo que tá caindo tudo lá embaixo, meu Deus. Meu Deus, eu perdi ferro. Ferro não é uma coisa que é boa perder, né? Não pique seu mão, mas bolhosa, né, galera? E, pessoal, como aqui tem o Teaser, o mod Teaser, o Teaser, será que tem aqueles blocos mais bonitos pra fazer umas construções bem legais? Então, eu vou fazer, sei lá, meio que um lugar pra me batalhar, né? Ou sei lá, pra colocar mais Pokémon. Não sei, galera, não sei. Vocês podem dar ideias aí pra série, tá, ok? E eu tô pensando, galera, em fazer um cantinho dos inscritos aqui na série, tá? E outra coisa... Nossa, eu tô com muita ideia pra essa série. Eu tô muito ansioso pra vocês nessa série, meu Deus do céu. E outra coisa que eu tô pensando em trazer e colocar a Facecam, tá? Na série aqui, sei lá, seria legal. Mas, nossa, mais ferro. Mas a Facecam só depois que chegar os bagulho de iluminação que eu cumpri pra colocar aqui, pra ficar melhor a iluminação. Não fica um bagulho tão ruim, beleza? Então, não agora o que essa série promete. Quero pegar aí, sei lá, muitos episódios com essa série. E é nóis, né, galera? Vamos lá, vamos sair daqui, que aqui não tem mais nada pra gente. Vamos em busca do que realmente eu queria, né? Que é um... Encontrar um lugar pra gente fazer nossa casa. E um ser... Olha, mais Capricorn. É, Capricorn. Ó, do branco. Boa. Eu preciso do vermelho, né, galera? Pra gente fazer nossas pokebolas já no próximo episódio. Meu Deus do céu. E eu preciso pegar várias seeds pra gente conseguir comida, né? Comida. Aqui é o seed, ó. Porque aqui não tem... Vamos ver. É porco, vaca. Nossa, saudade das vacas. Saudade das vaquinhas, meu. Então, fica meio complicado pra gente comer, né? Porque aqui é tenso. É do bagulho. Bagulho é doido mesmo, tá ligado? Bagulho é doido, doido, doido mesmo. Aí, maluco. Ah, caraca. Nossa, mais ferro. Caraca, quanto ferro. Quanto ferro, velho. Nossa, eu jurava que era ferro. Nossa senhora. Tô bem. Mano, por que esse Pokémon quer... Mano, o bagulho é level 30. Mano. Ele arregaçou meu Pokémon. Mano, você arregaçou meu Pokémon. Agora ferrou, porque eu vou ter que encontrar... Nossa, eu jurava que era esse pequenininho que tinha pegado pra chamar, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Agora ferrou, galera. Ferrou, porque eu vou ter que encontrar um lugar pra gente regenerar a vida e tal do meu Pokémon. Ou então fazer, né? Ou então fazer. Mas encontrar seria bem mais legal. Opa, mais Capricórnio aqui. Vamos pegar isso aqui, ó. Que dá pra gente fazer sopa. Mas é porque eu preciso do vermelho também. Então não vai ser em conta pegar isso aqui, né? Mais um congumeluzinho, né? Mais tibuá, tibuenas, tibuenas. Vamos dar uma explorada, galera. No início de série é só explorar mesmo o mapa e tal. Ver como tá. E eu quero encontrar mais Capricórnio rosinha. Meu Deus, eu preciso encontrar do vermelho, né? Do vermelho que é mais importante. Ó, encontrou um lugar bem plano agora e bem bom pra gente fazer nossa casa e tal. A gente vai se cavando aqui, né? Igual um louco pra ver se sair aqueles bagunhinhos mais cidos, né? Pra gente plantar. Caraca, já tô com fome, velho. Não tem nada pra comer, velho. Não come isso aqui. Como? Não, não como, velho. Ferrou. Ferrou, galera. Vou morrer de fome. Simplesmente. Nem pra gente encontrar uma vila, galera. Meu Deus, ia ser uma coisa de sorra. Ia ser uma sorte bem legal, né? Meu Deus do céu. Caraca, não tem um bagulho bom, acho. Aqui, meu Deus do céu. Vamos, vamos quebrar tudo aqui. E beleza, né, galera? Vamos, vamos. Nossa, o que é isso, velho? Um Electro... Electro alguma coisa. Mais um Pokémon loucão, né? Meu Deus do céu, meu. Galera. Não vai dar pra gente encontrar nada, velho, aqui. Meu Deus, eu já rodei o mapa todo e eu não encontrei nada. Simplesmente, olha. Não tem nada que deixa a gente aqui... Que deixa, não. Que dê pra... Não tem nenhum centro Pokémon aqui. Vou tentar explorar mais pra cá pra ver se a gente encontra. Aqui é lavanda, né? Lavanda não é bom. E flores. Complica, né, galera? Complica, complicou, descomplicou, descomplicou, descomplicou. Mano, precisa de muito sinto. Mas eu vou fazer o quê, galera? Eu vou deixar isso pro próximo episódio, tá? Eu vou tentar encontrar um centro Pokémon in-off. Eu vou fazer minha casa por aqui, ó. Porque é perto do mar. E aqui perto do mar, galera, tem aqueles Pokémons de água. Que dá pra... Que eles são bem fraquinhos. E dá pra gente matar e aumentar os levels do meu Pokémon. Que eu vou regenerar a vida deles. E tal. Eu vou fazer um computador, essas coisas. Deixa eu até ver aqui, né? Deixa eu até ver, ó. Computador. É computador ou não? É computador. Será que tá em inglês esse bagulho? Comput... É PC, velho. É PC. É PC? É aqui, ó. PC. Boa. PC Siqueira. Ó. O vaso de flor. Mano, ferrou. Não, eu quero saber. É isso aqui, meu. Aqui, bom. Uma redstone. Lâmpada de... Meu Deus do céu. Caraca, quanto bagulho, velho. Pra gente fazer. Lâmpada de redstone. Nossa, a gente tem que punerar se for pra gente fazer isso aqui. E de... Como é que faz isso, velho? E placa de alumínio. Nossa, não sei nem como é que faz isso aqui, né? Mas, bom, galera. Eu vou ficar com o vídeo por aqui, tá? Eu espero realmente vocês tenham gostado do início dessa série, beleza? Eu vou fazer minha casa aqui. Vou organizar tudo certinho em off, beleza? E minerar muito, muito. Vou minerar muito, galera. Sério, beleza? Vou fazer aqui, ô, minha casa. Já vou até fazer... Não, não vou fazer nada. Vou finalizar o vídeo, né? Que eu ia fazer isso agora. Meu Deus do céu. Mas, bom, galera. Deixa seu like aí, beleza? Eu espero que vocês realmente gostem, meu, da série. Se inscreve no canal e não sejam inscritos. Ajudem a enxergar os 7 mil inscritos, beleza? Ah, mano. Eu queria colocar uma pokémonzinha no chão, meu. Você que morreu, né? Mas, réu, mataram uma pokémon. Que desgraça, gente, lá. Mas, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Deixa seu like. Segue lá nos redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Tá passando aí na tela. E é isso, galera. Valeu. Falou. E fui! Tchau, 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 tchau.